E veja você que pesquisadores da nossa Universidade Federal, junto com a Universidade de São Paulo, USP, estão desenvolvendo estudos para saber se o danadinho do mosquito Aedes aegypti está resistente aos inseticidas, aos repelentes. A preocupação aumenta diante do crescimento dos casos e doenças causadas pelo Aedes aegypti. Prevenção, gente. Balança aí. Diante do alarmante aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti, a ciência logo busca alternativas para conter essa doença, antes de se tornar uma epidemia. E pensando nessa saída, que profissionais da saúde da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade de São Paulo estão fazendo estudos para saber o motivo da resistência dos mosquitos, mesmo com o uso do inseticida? Os inseticidas, nós já tivemos que trocar várias vezes, vários produtos diferentes. Então, existe um fenômeno biológico, que a gente estuda na biologia, que é seleção. Então, a gente começa a usar um inseticida no ambiente e acaba selecionando alguns indivíduos, alguns mosquitos, que conseguem sobreviver mesmo na presença desse produto. Então, esses inseticidas têm que ser trocados. Então, o Ministério da Saúde já fez várias trocas por produtos diferentes no Brasil. A pesquisa tenta entender como se dá essa resistência do mosquito transmissor da doença, com base nos elementos e compostos do inseticida, que repele o inseto transmissor do arbovirose. Os mosquitos podem desenvolver resistência a repelentes também, assim como eles se desenvolvem para inseticidas. E, nisso, a gente não tem muitas pesquisas. Temos bem poucas pesquisas sobre, tanto assim, como funciona um repelente. Como é que ele repele? Será que, de tanto usar, os mosquitos vão passar a ser mais... Perder um pouco a sensibilidade ao repelente? Então, essa é a base do estudo que a gente está fazendo hoje. O grande problema é que, caso seja confirmada a resistência ao mosquito, pode trazer sério risco para a população. Por exemplo, o uso do repelente. O que era para durar cerca de uma hora com a resistência afetada, o produto acaba tendo a sua eficácia prejudicada. O Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical da Universidade Federal de Sergipe tem se dedicado a esses estudos, de estudar resistência aos repelentes, resistência a inseticidas e também ecologia e biologia desses vetores. A gente precisa conhecer esse mosquito para saber, para conseguir controlá-los. E, para fazer esse levantamento, foi feito um estudo em campo, em alguns municípios. Há exemplos de Capela, Canidé de São Francisco, Neópolis, Pinhão, Umbaúba, Siriri e Simão Dias, com montagem de armadilhas e coletas de focos. Na pesquisa de campo, nesses oito municípios, inicialmente era realizada uma conversa prévia com o morador, para que eles permitissem a nossa entrada. A partir do momento que havia aprovação, a gente instalava as armadilhas para coletar ovos de mosquitos da dengue, ou seja, o Aedes aegypti. Essas armadilhas ficavam em campo, ou seja, na residência das pessoas, por três semanas. Se nossa hipótese for confirmada, e mosquitos resistentes a inseticidas tiverem uma alteração na resposta ao DET, pode trazer prejuízos para a sociedade. Porque o tempo de resposta do repelente pode ser alterado. E na UFS tem um laboratório que faz esses experimentos. Victor, graduando em biologia, fala dos processos para essa realização dos testes e que os resultados já estão sendo alcançados. Nós pegamos cinco garrafas, uma delas sendo controle, e impregnamos com a nossa solução, que seria a nossa ceticida, a deltametrina. No controle, a gente passa só a cetona. Se eles ficarem vivos até 30 minutos, eles são normais, que é o esperado que eles morram em 30 minutos. Se passar disso, são resistentes. Se for menos que 30, eles são sensíveis. No nosso controle, a gente coloca a cetona, que é para saber que ela não mata. Como a gente pode ver aqui, todos vivos. E aqui, após o tempo de 30 minutos, todos mortos. Então sabemos que essa população aqui de mosquito não é resistente ao nosso ceticida.